bom dia olá meu amigo seja muito bem vindo nunca mais você vem me visitar tudo beleza meu amigo eu vejo todo mundo na rua com um radinho usando pelo celular sem fio eu não consigo só tem esse rádio aqui mas eu quero fazer isso você tem alguma solução para me dar veja direitinho por favor bom então meu amigo como você já conhece meu nome é Gilberto Oliveira mas o pessoal aqui no YouTube não me conhece então muito prazer estou aqui no canal Gio Oliveira Informática tem uma loja física e virtual e eu tô aqui para lhe ajudar tá bom então vamos começar vou lhe apresentar um por um então meu amigo eu tenho essas três opções aqui para você ó eu tenho uma que é só USB eu tenho uma que é USB e no auxiliar e tenho esse aqui que trabalha no auxiliar esse esse trabalho no auxiliar diferente que esse daqui não tem bateria e esse tem bateria interna então vou lhe mostrar aqui rapidamente qual a melhor opção no seu caso no seu rádio tem rádio que tem que ser esse tem rádio que tem que ter tem que ser esse tem rádio que tem que ser esse tá bom então qual é a melhor opção isso depende do aparelho entendeu esse rádio tem algumas opções rádio automotiva então depende muito de cada caso no caso né então vamos analisar esse aqui esse aqui tem o que ó tem a entrada auxiliar então consigo usar esse e consigo usar esse ok virando aqui vamos procurar mais esse aqui tem USB então USB eu consigo usar esse aqui esse aqui então posso usar esse como se fosse um pendrive e esses dois com opção de auxiliar ok eu vou encaixar aqui para vocês verem direitinho então vamos lá esse daqui ó eu posso estar utilizando na na função USB automaticamente quando eu ligar equipamento eu colocar no USB ó como se fosse um pendrive então já gera energia para ele então ele vai passar a música por aqui beleza uma coisa que eu não gosto muito desse equipamento experiência do dia a dia é que ele falha muito mas ele tem uma interferência muito ruim fica falhando se alguém passar na frente então assim mas no seu no caso esse rádio tudo bem tem opção mas se você tiver um rádio que só tem essa opção você vai ter que usar ele mesmo às vezes tem rádio que não tem auxiliar ok então vamos lá então tem essa opção beleza vou tirar aqui como é que eu vou conseguir usar esse aqui então vou colocar esse aí conectou aqui auxiliar P2 P2 ok ele tem bateria interna então eu tenho que pressionar ele aqui ele ligar que tem uma bateria interna tá vendo pronto pronto ele tem energia então ele tá pronto aqui para utilizar o Bluetooth então aqui eu simplesmente venho aqui no auxiliar pronto já está pronto qual a diferença como ele tem bateria recarregável então sempre vai precisar recarregar a bateria dele quando ele estiver descarregando ele começa a pitar ele fica pitando e você já sabe que tá na hora de fazer o carregamento então como é que você pode recarregar então ele vem esse cabo né USB micro USB ou antigo v8 então você pode estar encaixando aqui vou retirar aqui para ficar mais fácil então vou colocar aqui e vou colocar numa porta USB ok então onde é que eu posso colocar eu posso colocar no USB do próprio rádio ou no USB lá do carregador de celular entendeu ou no computador ou no notebook então posso carregar em qualquer lugar então ele doente uma durabilidade boa se carrega aí entre uma hora e meia duas horas e você vai ter ele por mais ou menos que eu já já usei muito na uso quatro horas de relógio até cinco horas já ficou em minha mão se ele tiver durando pouco duas horas uma hora e meia porque tem algum problema já na bateria mas se ele tiver ok tudo perfeitinho ele vai durar mais ou menos esse tempo então eu gostei recomendo muito agora dá uma interferência quando tiver a a festinha tá rolando e tal musiquinha ali eu não quero ficar sem equipamento então eu vou colocar logo para carregar carregando e tocando carregando e tocando ele dá uma chiadinha da interferência zinha mas dá para você ainda curtir entendeu então vou mostrar outra opção agora para você fazer vou tirar aqui então tem essa outra opção esse daqui parece com o anterior que eu acabei de falar né então aqui o trabalho no auxiliar certo onde é que sai o áudio aqui no auxiliar então o áudio vai ser aqui só que essa parte aqui não tem bateria como esse aqui então ele vai ter que ser alimentado em algum lugar então eu vou ter que levar ou no carregador ou eu vou colocar no próprio rádio só que o cabo que vem com ele ó eu não consigo é se beta aqui ó então eu vou conseguir utilizar ou eu vou comprar um cabo auxiliar desse cabo auxiliar p2 p2 estéreo aí eu consigo utilizar só que eu vou ter um outro custo vou ter que comprar esse equipamento e mais um cabo extra então no caso desse rádio não esse aqui a gente tem que descartar apesar dele ser um dos melhores porque ele já vai estar lá e não dá interferência ele já gera energia que ele não tem bateria já passou áudio pelo cabo tudo certinho entendeu então beleza só que infelizmente no caso desse rádio a gente descarta então qual é a melhor opção ou seja os dois eu posso estar utilizando tá vendo usb ou p2 só que eu recomendo ele esse daqui devido à praticidade eu posso estar encaixando aqui já tá pronto é só a gente ficar atento à bateria então descarregou então a gente se atenta ali carrega antes carrega ali no carregador do celular ou no próprio rádio aqui e depois está utilizando se você planejar dá tudo certinho beleza então esqueci de falar com vocês a qualidade desse equipamento que a versão do bluetooth né que nem eu falei que esse aqui é 2.1 esse também 2.1 agora essa versão do bluetooth já é 3.1 por isso que eu gosto mais da qualidade dele diferença só quando carrega que infelizmente ele dá uma certa interferência né mas meu amigo você vai levar esse daqui é o que eu vou te recomendar no seu caso no seu rádio se fosse outro equipamento a gente analisar aqui para ver qual era a melhor opção para você pô meu amigo obrigado pela solução que bom viu eu pensei que esse rádio velho aqui não ia eu não ia poder funcionar eu ia ter que comprar outro gostei viu obrigado pelo seu atendimento eu vi que aqui na loja tem muito produto e sempre que eu puder vim eu vou dar uma olhadinha aqui tá bom muito obrigado muito agradecido então família entenderam mais ou menos para que cada um serve vou fazer o próximo vídeo senão vai demorar muito vai ficar longo então fazer o próximo vídeo no veículo certo então por favor se inscreva no canal deixe seu like não se esqueça ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos então no próximo vídeo fica atento eu vou fazer lá no veículo no carro tá bom vou mostrar todos aí eles são parecidos mas tem alguma coisa que alguma dicasinha que eu vou dar diferente tá bom então muito obrigado inscreva no canal viu até o próximo vídeo fui e aí e aí e e e e e e t